Então, eu mandei um e-mail de primeiro contato, porque ele, ou a gente fez um contato com ele ou ele entrou em contato conosco. Aí eu mandei um e-mail para ele, ele respondeu e eu queria marcar uma ligação, marquei uma ligação e agendei uma visita com ele, porque ele tem interesse em conhecer um software. Ele já disse, nesse histórico aqui, o Amorim disse para mim que ele quer conhecer meu software. Ou seja, eu já tenho uma oportunidade na minha mão. Uma vez que eu tenho uma oportunidade na minha mão, eu já tenho que colocar ele dentro do meu funil de vendas, porque pode ser que eu ainda não saiba o valor que eu vou oferecer para ele. Mas numa pré-qualificação, entrando no site, vendo o tamanho dele, vendo o que ele tem. Numa conversa anterior, por exemplo, eu posso já ter visto quantos funcionários eles têm, se eles já fazem integrações com outras plataformas, alguma coisa nesse sentido. Então, clientes similares a este, eu já tenho, ou se ele estiver dentro da tabela, que a gente já tem um preço tabelado, que tem um preço X, eu já coloco na primeira etapa do funil de vendas, já com o preço X, que é uma estimativa. Por que isso não vai prejudicar em absolutamente nada o teu funil de vendas, ou uma avaliação no funil de vendas? Porque é 0% de probabilidade de fechar. Então, não movimenta nada. A questão é, eu bati o olho, o gerente, qual é o problema do gerente? Bater o olho no funil de vendas do vendedor, e ele tem uma ideia de valor, quanto que esse vendedor tem, que está sendo trabalhado. Então, se você considerar que você só vai colocar a proposta, ou o preço, quando você apresentar a proposta, tu não tem um pipeline de vendas. Você tem aqui dentro um, eu diria que um forecast. Só que no conceito forecast, ele tem que ter data de fechamento. Então, se tu coloca aqui um cara, lá na etapa de proposta, ou negociação, uma proposta, e tu não arrancou do cliente, que existe uma probabilidade de fechamento daqui a dois meses, três meses, o cliente disse isso para ti, tu não tem condições de gerir o teu forecast. Como é que tu sabe que vai conseguir? O que você está fazendo para fazer essa proposta fechar? Então, o problema, o gerente, o comercial, o que ele quer ver? Ele quer entrar aqui, olhar o funil do vendedor, e saber exatamente o quanto, em termos financeiros, tem em cada etapa do funil. Por quê? Porque daí ele bate o olho aqui na conta do Amorim, ele vai ver, pô, peraí, essa conta é uma conta grande? Só pelo valor eu já sei que é uma conta grande. Aí o gerente vai pegar e vai ligar para ti, o fulano, essa conta aqui, o que eu posso fazer para te ajudar a gente a fechar? A gente partir para a próxima etapa, entendeu? Porque daí ele entra no histórico, antes de fazer uma cobrança do vendedor, ele pode entrar no histórico, ver a origem, ver os e-mails que foram mandados, ver a resposta do prospect para o vendedor, ver a próxima etapa, a próxima ação que está programada, entendeu? Eu falei, peraí, eu gostei do histórico, o vendedor, você conseguiu evoluir bastante, tem uma próxima agenda marcada, vai ser na semana que vem, e o vendedor vai tentar arrancar tal informação, pô, essa aqui está legal. Daí ele vai gerir da forma que ele quiser, entendeu? Mas o grande barato aqui é você conseguir administrar as oportunidades, as propostas que você está gerando, e também os negócios que você está administrando, dentro do funil de vendas, é você já passar para o gerente comercial, uma ideia de quanto que você tem de oportunidade de ser trabalhada em termos financeiros. Obrigado.